Bom, eu encontrei o Sisa quando trabalhei com o arquiteto Noé de Inís, num pátio em frente ao escritório do Sisa. Portanto, era o meu vizinho. E quando eu, o Adalberto e a Manuela Sambad, trabalhávamos no sal, precisávamos de um arquiteto. Não sabíamos fazer projetos, não é? Porque a formação dos arquitetos era salteórica e literária, praticamente. Então, quando chegou a altura que veio dinheiro do Nuno Portas para se fazer brigadas e projetos, nós tivemos o bom senso de convidar o Sisa. E a partir daí, disse ao Noé, olha, eu estou num projeto muito interessante, que é do ponto de vista político, social e tal, tal, e vou trabalhar com o Sisa. E o Noé foi empregado. Se tivesse a tua idade, fazia o mesmo. Bom, e depois começou uma relação, quer pessoal, quer profissional, porque na altura, eram os tempos da revolução, não é? Acho que os dois estávamos disponíveis. O Sisa tinha praticamente família, não é? Era viúvo. E eu vivia em casa dos meus pais como se fosse um hóspede. Portanto, entrava e saia às horas que quiserem. E tinha um andar por minha conta. E muitas vezes prolongávamos os tempos de trabalho. Onde é que você vai jantar? Vamos trabalhar hoje à noite, é preciso entregar isto. E, portanto, a propósito do trabalho, queria-se uma relação de amizade entre mim e o Sisa, e penso vice-versa. Depois, chegou a altura em que o sal acabou, continuei a trabalhar noutros projetos, em Évora, até que fui para Macau, que ele me pediu trabalhar com Helicotávora. E consegui uma certa autonomia pela distância. Portanto, eu relativamente confiava, e eu era mais fiscal nos projetos dele, porque o chinês não é agente de confiança em arquitetura, mas mais três. Em Macau, por isso. Tinha sempre mais dois ou três países, ou quatro, ou cinco, puxavam para a esquerda, para a direita, os prédios. Bom, e depois, ao longo do tempo, saí, fui tendo algum trabalho, os concursos, a Casa das Artes e tal, portanto, tive capacidade económica para manter um escritório, e quando não tinha, regressava sempre para a casa-mãe. Ou seja, agora estou aflito e tal, e ele está, e agora tem aí um projeto, e vamos fazer, pronto. E depois, com o método, que foi fundamental mesmo, de Nápoles, ele achava que eu sabia muito de método, por ter feito o método no Porto, como se a arquitetura não ia perceber nada de nada, o que é preciso é interessar-se e estudar, em remoestado, não sabia nada de futebol, ou seja, não sabe nada de método, mas rapidamente, desde que haja empenho e informação, passa-se à foto. E depois foi esse trabalho. O que precisa, na altura, estava bastante ocupado, e depois o que é interessante no trabalho ao que precisa não é só o trabalho propriamente dito, porque é o que me interessa, não é o resultado, porque já o conheço, mas é como ele prossegue a obra, é uma espécie de caça, em que ele sai, lembra-me onde as chineiras geográficas, li-o, as estão paradas, levantam a pata, depois partem a 200 horas, e, às vezes, acontece isso, portanto, anda ali, a ver, calquiz, tudo isto, pensa aqui, depois vai descansar para cá, e depois regressa com os desenhos, então. A mim o que me interessa é saber como é que ele se monitoriza, isso para partir, para essa perseguição, até encontrar, e está satisfeito, que nunca está, porque nunca mais acaba, desde fazer o projeto, até se fazer a obra, depois a obra altera-se, e depois é preciso fazer as fotografias, depois é preciso escrever os textos, depois é preciso fazer as maquetes para os livros e revistas, que ele não gosta muito de deixar isso, assim o Deus dará, e depois é preciso preparar isso para as exposições, para não aumentar a cara, é uma maneira de viver, e não é uma profissão. Isso marcou-me bastante, esse aspecto, porque como assisti muito à persguiça da obra, é quando diz, ah, mas você não é influenciado, precisa, tem uma arquitetura diferente, então. Eu acho que, tento não ser, tomara eu sempre, porque tinha ali um, um Vade Meca, um Larousse, de arquitetura disponível, porque assisti muito a o que é que se deve àquelas formas, e portanto sentia-me bastante mal, de fazer um roubo, assim, ao aço capa, sem ele saber de ir buscar, se ponhamos, a ápice da Igreja do Marcos. Isso mantém-se, ainda continuamos a trabalhar juntos, no método de Nápos, que já estamos há 17 anos, e acho que ainda vamos ter mais um ano ou dois, porque, pah, antes daquilo acabar. Eu acho que não é nada de específico, dizer assim, o que é genial no CIS é isto, ou é o desenho, ou é a inteligência, é uma capacidade dotável de ele ligar vários fatores. E eu acho que é uma espécie de alquimia. E a obra, quando falamos para falar, disseste mais, porque gostava que falasse sobre o CIS, eu pensei logo na piscina de Leça, porque é a obra talvez mais mediática, e é de tal maneira bonita, elegante, e atrativa, pronto, além de ser muito arquitetura. Mas tem os condimentos todos, tem o urbanismo, tem o mar, tem a arquitetura, tem pormenor, tem tudo, pronto. E, mas esse lado que me fascina no CIS, de não ter um título na testa, não é moderno, não é vernacular, não é expressionista, mas é tudo misturado, não é pós-moderno, também é muito. Isso vem de uma espécie de alquimia, que ele mistura, e condimenta, e vai equilibrando. E a obra talvez mais paradigmática, desse aspecto, como ele escolhe os condimentos, e depois fabrica o prato, vejo muito claro na igreja do Marco. Primeiro chegamos ao Marco, e temos aquela alçada, que começa na visita, nas traseiras da igreja, depois prolonga-se pelo asilo. Ele desenha, a primeira imagem do Marco, quem chega da autostrada, não é a igreja do CIS, mas é uma fachada da cidade. Portanto, é do mais urbano, o mais agista que se pode imaginar. Portanto, tem paisagista. Depois, quando entra-se, e a fachada da igreja, é uma espécie de, o essencial das igrejas portuguesas, principalmente no Minho, as igrejas brancas, com as duas torres. Eu tenho a certeza que o Cisza conhecia bem, o Cisza viveu, passeu grandes temporadas, em Famalicão, e, portanto, conhece bem o Minho, e aquela marcação das torres brancas, é uma imagem que deve vir daí. É evidente que ele não tem a noção do ridículo, e não faz uma transcrição dessas igrejas. Portanto, vai buscar o que é que aquilo pode significar em arquitetura moderna, e penso eu, nunca falei o Cisza sobre isso, até tenho vergonha de falar com ele, e penso que ele vai buscar a Vila Steiner do Lusso, que é o segundo arquiteto aficionado para o Alvaro Alto. Preciso ter uma primeira fase, primeiríssima com o Tábora, e depois o Alvaro Alto, acho que o Tábora nunca aderiu muito ao Alvaro Alto, e depois tem o Lusso, que ainda hoje percebeu. Bom, portanto, a fachada é Lusso. Depois entra-se, como nas igrejas tradicionais portuguesas, está tapada a entrada, tem que se virar à direita, contornar, para nunca se entrar direito. Sai-se direito, mas nunca se entrar direito. Tem-se a Pia Bates-Mal à esquerda, fora propriamente da nave, porque é uma tradição, é por saber da liturgia, e vocês estudam muito, muitas mulheres em minha casa, com jesuítas e outros padres. E é o batismo que fica fora, porque as crianças são impuras antes do batismo. E só depois é que podem estar dentro do templo, quando são batizadas. Depois, o corpo da igreja é do mais minhoto possível. Tem azulejos nas paredes, havia sacra nos azulejos, tem soalho no chão. Eu lembro, quando era miúdo na aldeia, de ir à missa, e as mulheres sentavam-se, só havia uma e-doza de cadeiras para as famílias, para as burguesas, e havia... As mulheres sentavam-se com as pernas cruzadas de lado, no próprio soalho. Portanto, é um desenvolvimento da arquitetura vernacular. Depois, a entrada da luz também nessas igrejas é sempre por cima, e aí, nitidamente, há uma influência altiana. Portanto, há um pano inclinado, uma espécie de exposição, que vem, penso eu, do pavilhão que o Alvarado fez em Nova Iorque, numa exposição universal. Vinte e nove, ou vinte e nove, assim uma coisa. E, portanto, já temos o vernacular, o luz de Alvarado. Olhando para a direita, temos uma janela rasgada, ao nível dos olhos, que, por coincidência, invoca Latorrete do Cornezias. Bom, olhando para o Altar Mor, vemos uma luz que entra da esquerda, e uma cruz, que eu penso que é muito barra. Porque temos o vitral do Matias, na capela das Freiras, da clausura, não sei como é que se chama. Temos aquele vitral lindíssimo, o Matias, o Matias, não me lembro, aquele escultor alemão, que entra a luz da esquerda, depois temos a cruz, que não é bem uma cruz, é um T, que o Barragão usa, e depois a disposição das peças, o altar e a cadeira. evoca muito a cenografia do Barragão, em que eu, quando fui visitar a capela do Barragão, na cidade do México, que é proibido, portanto, tinha uma cunha boa, e a Matias Superior, que é portuguesa, portanto, deixava entrar os portugueses, disse-me, olha, não faça como ao seu amigo, porque o seu colega português, esteve aqui, nunca mais tinha ido embora, até para aí 5 horas, e nós tínhamos que fazer, e íamos, por isso enquanto, esperar a ver se ele, se já tinha ido embora, e ele não, sempre para desenhar, sempre para desenhar. Depois até contou, olha, e conhece um primo meu, que fez a revolução, disse-me, como é que se chama? Ah, ele parece que está preso, por ser terrorista, eu disse, não sei quem ele é, a chama-se Otelo, é meu primo, ah, está bem, acho que já não está preso, bom, isso passou, portanto, sei que o Cisa estudou profundamente, a capela do Barracá, e vê-se, nota-se. Depois, há uma coisa interessantíssima, que a forma, não é autónoma, nas igrejas, portanto, corresponde, a uma tipologia, e a tipologia corresponde, a uma liturgia, e quando o padre, em vida-se ao contrário, antigamente, havia o altar, o padre estava costas para a assembleia, e havia uma evocação, ou para um crucifixo, ou para, no barroco, para uma espécie de uma, uma cena ascendente, que terminava, numa figura, ou no Santíssimo com a hóstia, ou então, nas igrejas, por exemplo, bizantinas e românicos, aquela figura do Cristo, que envolve, porque, a ápice da igreja é um meio-circo, isso tem muito sentido, quando o padre ocupa o centro, desse meio-circo, e, portanto, toda a assistência e o padre, evocam, nessa forma curva, quando o padre vira-se costas, não tem sentido, estar de costas para o Cristo, e para a curva, e, então, o Cisa faz esta coisa brilhante, que é, em vez de fazer esta, esta forma convexa, a côncava, não é? A côncava, inverte, e faz uma forma convexa, que me sugere, a cúpula, não, sugere, a arquitetura romana, os tempos romanos em Baalbeck, não é assim, sugere muito barroco, até aquela casa do Porto Alguês, também assim, e tudo isso vem, penso eu, do Santívela Sapienza de Roma, de Borromínio. Portanto, conclusão, a Igreja do Marco, não é assim nem assado, é isto tudo. Tem Borromínio, tem Roma, tem a casa do Porto Alguês, tem Alvarado, tem Colosier, tem Luce, tem Cisa, tem a arquitetura vernacular portuguesa. E penso que só ele, deve ser a única pessoa da história da arquitetura, não digo portuguesa, mas quase universal, que consegue temperar esta informação para chegar a uma forma notável. Portanto, eu tenho um reconhecimento e uma inveja neste aspecto dessa capacidade. E acho notável. Nenhum arquiteto. Há arquitetos que têm pontos de vista excepcionais, geniais, mas esta configuração que ele consegue e depois consegue materializar é única. doce. Tchau! 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 Obrigado.